Tassio, Tassio, vou te mostrar um truque. Olha só, aqui tem uma moeda na minha mão, tá vendo? Tô vendo. Agora ela vai... Aqui. Ó, agora olha no seu bolso. Gente, isso é magia! É mágica! Não é mágica não, porque mágica são as luminárias da Shopee que você vai testar hoje. É isso mesmo! Vamos testar duas luminárias chiquérrimas maravilhosas. Uma é chiquérrima e a outra é mágica. Eu já tô discordando de você agora, Product. Mas vamos ver como que elas vão se comportar, porque nas fotos elas estão belíssimas. Aqui vai ser um encontro. É o quê? Encontro. Na foto é belíssima, chega. É, tem gente que vê de longe e já volta pra casa e nem encontra com a pessoa. Desiste. Gente, antes da gente começar, já deixa o like aí, por favor, pra ajudar a engajar esse vídeo. Comenta bastante também. Vai comentar com o quê, Product? Com emoji de mágica. Que emoji? Tá na tela. Emojis relacionados à mágica. Gente, bora engajar? A gente pede o emoji, mas a gente quer comentário também. Como é que você tá gostando? Quais outros itens que a gente pode analisar aqui, né, Product? Vai na descrição agora, já compra os itens, pausa o vídeo. Isso. Pausa. Chega na sua casa, você testa com a gente. Isso mesmo. É assim que funciona. Não, a verdade é que é um serviço público que a gente tá fazendo, né, Product? A gente gasta pra você não ter que gastar. Olha que trabalho consciente que a gente tá fazendo. Vamos pro primeiro. Vamos logo. A primeira luminária se chama, gente, aqui eu só tenho parte do nome, mas é a Lâmpada Água Viva Medusa Led Decoração. Vocês estão vendo todo o resto do nome dela aqui embaixo. É uma luminária que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto por aí, que é aquela luminária que parece uma água viva, assim, toda linda, mágica. Ela tava bem, bem alta, né, Product? Essas coisas de decoração marinha, de fundo do mar, acho que por causa da pequena sereia, né? É, mas ela é bem popular na Shopee. Você entra na Shopee, ela sempre aparece. Exatamente. E ela tá aqui. Eu ainda não tirei ela do pacote, porque eu queria ter a surpresa. A Product abriu, mas eu falei, Product? Não quero ver. Então, puxar aqui. Parece uma, uma cuia. Oh! Dá pra ver que tem uma coisa meio holográfica aqui. Com péloras. Olha, coitada, tá toda amassada. Parece uma cabeça de boneca amassadora. Dá pra perceber que tá amassada. Oh, meu Deus. Então, deixa eu apertar aqui pra ver se desamassa. Nossa. Que eu me gritento. Nossa, tá muito amassada, ó. Nossa, marcou o plástico todo. As amassadas deram uma vibe mais orgânica e natural. Ela já vem prontas. Ela já vem assim, ó. Ó, vamos fazer uma análise. Olha que... Ah, não. É só uma bolinha. É uma bijuzinha pendurada. Aqui, uma fita. Tipo, fita de presente. Tiras de fita de presente. É tipo o quê? Organza? É tipo uma organza. É uma fita mesmo. Tipo de cetim, só que é um tecido mais translúcido. E aqui dentro tem um pedacinho de celofane holográfico, a luzinha e a caixinha de baterias da luzinha. Peraí, peraí. A luzinha, então? É esse. Esse é o fiozinho de fada. É um fiozinho de fada. Uma luzinha, um fiozinho de fada que é ligado a essas baterias aqui com esse botãozinho aqui do lado. Tá dando pra ver o... Eu ligo ela aí? É. É aqui que liga. Entendi. E aí, aqui fora tem um nylon com bolinhas de péloras. Eu achei ela um pouco, assim, miudinha. Mas enfim, gente. Tô tentando organizar as fitas aqui, mas tá tudo pra um lado só. Não tem organização, na verdade. Elas só poderiam estar mais bem divididas aqui. É, mas dá pra perceber que não é aquele tecido volumoso, igual as fotos, né? Não, ela é bem mais, digamos, sequinha, né? Ela é mais... Contida. Contida. Não resta muita coisa pra falar sobre ela, além de acender, né? Vamos lá. Vamos apagar as luzes aqui. O que ela não entregou em qualidade de material, vamos ver se ela vai entregar na iluminação. Preparado, production? Vamos lá. 3, 2, 1. Não aconteceu nada. Ai, será que tem aquela coisinha que tampa a bateria? Tem. O que aconteceu aí? É porque tem aquela travinha das baterias. Agora vai. 3, 2, 1. Uia! Não sabia que ela piscava assim. Gente, chocado. Vamos ver se tem alguma outra coisa que ela faz. Fica um pouco mais devagar. Tem um labirinto, se tem como trocar logo. Ai, assim, fica parado. Ai, eu achei que seria uma luz colorida. Ia ser mais mágico se fosse colorido. E ai, deixa eu apertar mais uma vez. Apaga. Então é super rápido, devagar e parado. Eu não sei se na câmera a gente dá um efeito diferente. Se fica uma coisa mais maravilhosa. Olha aqui no fundo, ó. Eu acho que temos 3 efeitos pra comentar. Eu, pelo menos, posso comentar melhor. Porque você tá vendo pela câmera. Vou botar pro lado de casa. Tem efeito da câmera que é bem sem graça. Tá sem graça? Eu achei que tava interessante. No celular tá mais interessante. As luzes tão criando efeito legal. E pessoalmente tá horrível. Pessoalmente tá bem ruim. Parece um monte de sacola embolada. Um monte de lixo com uma luzinha dentro. Eu paguei R$19,90. Assim, se ela tivesse mais parecida com a foto. Eu acho que valeria a pena. Talvez ela até só sofreu muito no caminho até aqui também, né? Mas assim, gente. Na foto ela tá mais encaracolada. Tá mais robusta. E eu não sei se vale 20 reais. Eu acho também que sobre a questão do efeito. Talvez se ela tivesse em maior quantidade, várias... Não sei, talvez... Isso vai sair. Talvez criaria um efeito pela quantidade. Mas ela sozinha, sim. Mas aí você vai pagar 20 reais em 10 negócios desses. Você vai dar quanto de dinheiro? Uma dica pra quem gostou. Mesmo assim, vai comprar pendura mesmo. Porque se você deixar assim em cima da mesa, alguém pode chegar no quarto... E jogar fora. E jogar fora. Sua mãe vai achar que algum resto de fantasia... Um dos peitos da fantasia que... Ah, eu gostei. Ela ficou um frufruzinho aqui, ó. É, não fez meio maduro. É, já podia ter usado pro show. Agora já foi. Deixa pra próxima encarnação. A luminária... Segura meu braço que tá doendo já aqui. A luminária água-viva. É um machadinho ou um sumidinho? Acho que é um sumidinho. Deu pra perceber, né? Não preciso falar mais muita coisa. Sumiu. Deixa ela sumir, inclusive. Sabe quem é sumidinho também? Hum... Quem não te apoia, né? Gente, desapareceram. O que aconteceu com vocês? Sumiram. Mas bora se tornar um achadinho. Um mimado do Tassio. Um apoiador aqui no canal. Entrando lá no apoio.se barra Tassio. Contribuindo com oito reais mensais. Quais vantagens eu tenho? Olha só. Você pode receber em casa. Tem a chance de ser sorteado. E receber alguns dos itens que a gente sorteia aqui. Você pode também acessar o nosso podcast Casas e Acasos. E também pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Onde a gente fofoca bastante. E decide os temas do podcast. Você quer participar? Contar suas histórias também? Vai aparecer lá no podcast. Só quem é apoiador. Vai perder? Eu duvido. Vamos pra nossa segunda luminária. E o nome dela é 3D conduziu a lâmpada de areia movediça arte. E o resto tá aqui embaixo. E ela promete a gente ter um efeito de areia que fica caindo ali. Que a gente vai comentar mais tarde. Que eu já ensinei a fazer isso aqui no canal. Se copiaram. Me copiaram. Você acredita? Vamos ver se eles foram tão bons quanto eu. A internet é um bicho mesmo. Gente. Só cópia. Um copiando o outro. Mas é assim a vida. Você não copia ninguém. Eu não. Imagina. Eu só me inspiro. Vamos tirar aqui da embalagem. Olha, essa daqui caprichou, hein? Essa daqui... Não. Não. Por que você não aparece? Depois de trabalhar o dia inteiro e vir gravar um vídeo, eu estou exatamente assim. Ai, gente. Olha. Assim, sem comentários, né? Ai, ai. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Vamos só. Ó, aqui na embalagem mostra como que ela promete ser, né? Que é. Aqui ela move incêndes. Isso. A gente vai mostrando aqui daqui a pouco em detalhes. Isso. Ai tem um LED em volta e uma base. Uma base. E aí, é basicamente isso. Basicamente um ring light com areia artística no meio. Isso. Você gira ali, ela muda de lugar. Enfim, vamos ver o que vai sair daqui de dentro. Eu poderia abrir por aqui, mas eu vou pelo lugar correto aqui de cima. É, vamos puxar aqui. O menino é uma coisa de ring light mesmo. Parece muito. Veio o manual e mais nada. O manual é qual língua? O manual está em inglês. É, em inglês. Deixa eu botar isso aqui na lixeira. Ai, o que é isso aqui? Tem uma coisa pesada aqui no meio. É, a pasta da beira. Ai, é verdade. Estou doido. Tem um adesivo aqui. Deixa eu cortar. Será que é bonito? Eu nem lembro qual era a cor. Olha. Ai, está tudo solto. Como assim? Olha. Não moro, não moro. Não vou mover. Vou botar aqui. Aqui, para quem não sabe do que se trata. Aqui é areia. Água e sabão e algum outro composto químico. E glitter também. E aí, isso aqui quando girar vai criar esse efeito bonito. É, cria como se fossem planícies, montanhas. Vamos ver. Ai, aqui. Isso aqui, desculpa. É a moldura que vai encaixar isso daqui. Quer colocar agora? Vamos colocar já. Então vamos. Então deixa eu colocar aqui assim. Deve ser só encaixar, né? É, foi relativamente fácil fazer isso. Agora vamos para a base. Que veio muito bem embalado aqui com um nó. Aqui assim, um nozinho. Bem como nossas mães faziam, né? Quando entra a criança. Em cima da calça de cintura alta. Que nó? Com o que? Com as camisas antigamente, femininas. Elas já vinham com a... Ah, eu pensei que a sua mãe fazia isso em você. Eu gostaria. Olha, novamente aqui, aquele cuidado do cabo. Não sei se é a minha visão. Mostra aqui, produto. O cabo parece que tá meio utilizado, amarelado. Tá vendo? Olha como que ele tá... Com o cuidadinho. Com... Dá pra comparar aqui com o branco da outra pecinha. Que também tá cheia de marcas, ó. Tá vendo? Aparecem marcas de utilização mesmo. Ou é... É do controle de qualidade. Saiu rolando pela fábrica, né? Alguma coisa desse estilo. Aí... Mas calma, peraí. Ah, eu acho que eu entendi. Eu não podia ter encaixado isso daqui antes. Como que eu vou enfiar isso daqui aqui? Assim? No buraquinho. Mas, deixa eu ver. Aqui... Entra aqui, mas aí não entra do outro lado. É, entra. Porque aqui só vai até aqui, ó. Ixi! Eu acho que é... Me adiantei, você me apressou. Tinha que botar primeiro a moldura, botar o vidro e depois a tampinha da moldura. Vamos fazer isso rapidamente. Ah, meu Deus. Agora eu vou ter que abrir isso daqui. Vamos ver se é fácil de abrir. Agora vai machucar o plástico. Já não tá machucado lá nas coisas já. Nossa, cuidado. Meu Deus. E agora? Não leio o manual, não é isso? Pois é. Meu Deus, o que já chegou a respirar fundo agora. A Gina perdeu o vídeo. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer as coisas direito. Primeiro encaixa aqui. Porque aí ele entra direto. Aí depois vem aqui. Pronto. Aí coloca o vidro. E é vidro, tá, gente? Não é... É vidro. Não é plástico. Agora sim, a gente vem e encaixa aqui. Vamos acender ele aqui agora. É USB? Só USB? É, tem que pegar... Deixa eu ver. Acho que eu tenho um adaptador aqui. Ó, gente. Eu mostrei um pouco do negócio, mas ele tem aqui, ó, controles pra ligar e desligar. Aqui diminui e aumenta a intensidade da luz. E esse aqui eu não sei o que serve. Mas vamos descobrir daqui a pouco. É a mesma coisa que vem nos ring lights. Mas agora a gente tem que elogiar uma coisa. Olha o tamanho desse fio. É verdade, gente. Eu sempre falo do tamanho dos fios, ó. E esse é bem grande. Então, não tem do que reclamar. Botar assim que fica mais bonitinho. Não tem do que reclamar. Dá pra botar na tomada atrás da mesinha de cabeceira com tranquilidade. Vamos lá? Vamos apagar a luz? Não sei se acende assim que eu colocar aqui. Vamos lá? Não foi. Vamos lá. 3, 2, 1. Viu Jesus? Ilumina muito. Que doideira. Eu pensei que ele era mais fraquinho. Deixa eu ver. Diminui um pouco, porque tá muito forte na minha. Deixa eu diminuir aqui. É uma luz bem branca. Talvez esse da setinha esmude de cor. Deixa eu ver. Bem mais agradável, né? É só isso mesmo. Ah, aqui veio pra uma luz intermediária, uma amarela e uma bem fria. Gostei. Uma coisa que eu já posso falar, pelo menos do meu ponto de vista aqui, é que a luz não interage tanto com a areia. Eu achei que a areia ficaria iluminada de alguma forma. E aqui, do meu ponto de vista, a areia tá escura, apagada. Quase não dá pra ver. Eu gostaria de ver a areia iluminada de alguma forma. Olha, gente. Vou mostrar um pouco mais de perto aqui. Aqui, o celular ajusta um pouco a intensidade da luz, aí dá pra ver bem a areia. Mas, tipo, tá algo pessoalmente, tá algo mais ou menos assim, gente, ó. Olhando pessoalmente. A areia fica um pouco apagada. Eu vou aumentar um pouco mais aqui, porque agora o production vai girar a areia. Gira aí, production. Girar, tipo, moldstone ou de uma vez só? Não, uma vez. Como assim, moldstone? Você quer girar pro troço aí, girando 20km por hora? Não, gira uma vez só pra baixo, viu? Pra gente ver a areia descendo devagarinho, vai. Teve pouca água. É, tá com pouca água mesmo, né? Mas tá acontecendo alguma coisa aqui embaixo, ó. Mas deveria estar em outros pontos também, né? Tá faltando um pouco de... Mas vai caindo, ó. Tá caindo. Tem que ter paciência. É, isso daqui é uma coisa, é contemplativa. Olha, gente, parece que formou um rosto de um gato aqui, olha. Olha, ó, o olho tá aqui, um olho ou um lobo. Não sei, olha o focinho do lobo. E o olho dele com o branquinho aqui do lado. Ai, gente, eu vi, dá pra ver muita coisa. Eu vou dar uma roubadinha aqui. Tá, mexe aí. Ai, gira o modo stone aí, production. Agora vai do inverso, isso. Eita, meu Deus do céu. Continua do mesmo jeito o gato lobo aqui, ó. Tá caindo aos pouquinhos. É bem devagar mesmo, né? A gente, quando fez, não ficou tão assim, né? Tinha mais água, né? É isso. É isso. Deixa eu dar uma balançada aqui. Se deixar meio tombadinho assim, ó, a areia fica mais iluminada. Não dá pra deixar tão rente, reto com a coisa, ó. Bota um pouquinho assim, aí a areia fica iluminada. Vamos lá, gente. Já vimos que a luz acende, que a questão da areia funciona. A parte de estrutura, de material, parece bem boa, assim. É um material firmezinho. Ela é pesadinha, então não é aquela coisa que você compra que parece aquele plástico leve, sabe? É mais resistente. Tem uma textura meio áspera. Não é áspera. Fosca. Uma textura fosca, que você sente a texturinha aqui, né? Aquele plástico liso. Então, achei bem boa, assim. Pessoalmente, ela realmente é bonita. É bonito, é bem bonito. Não é aquela coisa que você pensa, ah, mais ou menos e tal, não. Então, achei que foi uma boa compra. Falando nisso, vamos ver quanto que eu paguei. Eu paguei R$44,99 e aí o frete tinha dado R$25,00 e eu tive R$20,00 de desconto. Então, eu paguei R$5,00 de frete. Mais taxas, que eu paguei no crédito. Achei que por R$44,99, sem contar o frete, achei um valor barato até, pelo que ela entrega. E se você quiser usar como ring light, vai funcionar também. Ela é bonita, ela ilumina muito bem. A areia, uma pra mim, mais ou menos. É, eu acho que a questão da areia, porque ela estava guardada e tal, há muito tempo. Talvez a areia dê uma, como que eu posso dizer, uma grudadinha ali uma na outra. Não, a questão é que tem pouco de doido. É, tem pouco. Inclusive, se você quiser fazer um desse em casa, o Tassio já ensinou. Já ensinei, a gente deu o passo a passo completo. Ela estava até há seis dias aqui hoje, né? Cheia de água, a água não evaporou dela. Então, gente, vale a pena aprender a fazer se você quiser também. Mas essa luminária, Tassio, de Duna. Ela é uma achadinha ou é uma sumidinha? Eu acho que é uma achadinha, gente. Valeu a pena a compra. Eu gostaria de ter uma dessa em casa, inclusive. Acho bonito. Isso aqui gira? Não, isso aqui não gira. É, pode colocar na penteadeira. Você pode fazer, botar uns livros assim e gravar seus vídeos. Dá até pra escorar o celular aqui assim, ó. É verdade. E gravar seus vídeos. É um ring light decorativo. Achei que valeu a pena. Vou usar. Então, é isso, gente. No vídeo de hoje tivemos um dos nossos piores sumidinhos. E um dos melhores achadinhos. Contem pra mim nos comentários o que vocês acharam. E se você quer ter a chance de receber uma dessas coisas aqui na sua casa, torne-se um apoiador lá no apoia.se barra Tassio. Ou, se você quiser comprar, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Tassio ganha comissão. Isso mesmo. É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto